Agora a CPI do Cachoeira só volta a se reunir depois das eleições. A decisão foi tomada hoje à tarde, numa reunião dos líderes partidários que fazem parte da Comissão Mista. O presidente, o vice e o relator da Comissão Mista apresentaram três motivos para suspender os depoimentos e reuniões da CPI até outubro. Nós não queremos que esse processo seja contaminado pelo clima eleitoral. Nós somos todos aqui políticos, todos participamos de eleição e queremos que a conclusão da CPI seja serena. Durante um período em que o aquecimento das eleições torna mais distante a presença dos parlamentares em Brasília, nós decidimos que neste curso do mês de setembro, sessões administrativas e oitivas estarão suspensas. Os membros da organização criminosa se valem do código de silêncio típico de máfia e não têm contribuído com o avanço da investigação. Enquanto as reuniões estiverem suspensas, o relator vai preparar um relatório parcial sobre as atividades financeiras do grupo de Carlinhos Cachoeira. Para isso, vai analisar um material inédito enviado pela Polícia Federal sobre a Operação Monte Carlo. São fotos, vídeos e documentos apreendidos na casa do contraventor e que agora estão instalados aqui, nos computadores da CPI. Lavagem de dinheiro e evasão de visa não foi aprofundado pela Polícia Federal. Então nós vamos fazer um balanço de toda essa complexa teia de relações econômicas da organização criminosa e logo na sequência, depois do primeiro turno, nós voltaremos a ter as oitivas no dia 9 e no dia 10 de outubro, uma reunião administrativa. A CPI não está enterrada, não está sendo enterrada. É mais viva do que nunca. Obrigado. Obrigado.